Chegamos E aí Luiz Luiz, peguei uma foto Daqui de 2022 Tá no Google Nossa, demais Ele me conheceu Você achou que a gente não vinha Imagina Ela não me reconheceu Essa surpresa eu consegui guardar Porque a fofoqueira A fofoqueira sou eu Gente Eu consegui É enorme Pois é Olha, o cabelo dela cresce demais Oi Pandira Ô Pandorinha Minha amiga Pandora Deixa eu falar com você, Pandora Vem Calma, querida Rambuladeira Gente Com quem? Com você, a cachorra Ah sim Sente aí Como é o nome dela? A Pandora A pandareca Pandora, vem cá, vem Vem Ó Pronto, agora estamos todos aqui Com a New Dock Foi tranquila Foi ótima Eu vim em várias posições na moto Mário, eu estava na minha casa Você viu aquela chique? Cruzada Não, gente que tem dinheiro anda assim na moto Minha moto, eu sento em tudo que é canto dessa moto Eu subo, eu desço, eu estico, dá pra me esticar a perna Se eu que posso até deitar, se eu quiser Maravilhoso Melhor momento Olha o presente Que focurinha Que lindo Ai que linda Tinha que ser ele Que linda Essa cara, isso foi muito legal Cruz achou Lindo Que caralho Casinha de passarinho? É Aí Lugada de coração Lugada de coração Olha, a dona flor Cheia de flor Pra variar, né As mães Fabiele Nildoca E Yara Que lindo Olha, orquídeas Lindo Olha que linda Essa eu não sei que planta é Eu acho que é a gebre Você tem que ter um borrifador Essa é de chocolate Ah, assim Eu tenho Aquela chocolate Tem que ter um borrifadorzinho Essa ali Borrifar todo dia Mãe ela Ela tinha uma borquilla de chocolate Ah Eu acho que é essa Ai, linda Maravilhoso Essa aqui também tá linda Linda de morrer Olha que coisa maravilhosa Essa aqui também tá linda Olha, essa eu tava Olha que pele dessa Ficatura Ai, meu Deus Eu vou filmar aqui a casinha da Fabienne Filmei, olha Ai, linda Com a flor Eu falei, Fabienne, não é possível Esses meninos Ou foram fazer alguma coisa Eu falei, eles foram produtos de pão Porque eu amo É, foi só pra comprar pão E a Clara Desapareceu Eu vou junto Ela tá com a gente Vou na confusão Onde tem confusão? Ela por doce Gente, eu amo Pronto Missão cumprindo Ainda falta Outra parte do presente Que tá gravado no vídeo O pedido dela Tá, o áudio Que eu coloquei na aula de ontem Na última Diante de ontem Todo mundo ouviu Gente, olha uma gracinha Depois você vai mostrar o bolo Pronto Ah, tá Olha, ela tem tanto óculos, gente Eu nunca vi esse óculos Agora que eu tô de olho nesse aí Gente Mas eu tô amando Todo dia ele vai nas lives com óculos Eu tô adorando E eu fico só aqui Não, tá tudo arrumado Tá tudo arrumado lá É isso Mas não demora porque Imagina se eu queria ir pra comprar Mãe, eu quero saber qual que é o óculos velho Que nenhum parece velho Se tem um óculos que a gente era criança Ela tem o óculos velho É um negócio branco Do ladinho? O povo ama esse óculos É velho desse jeito? Gente, aquele óculos que eu amo O branco do lado assim, sabe? Olha, o óculos vingado Ele usa todas as minhas coisas É coisa mais lindinha Lindo, lindo, lindo Aquela tá muito fofa, mãe E parabéns pra todo mundo Parabéns pras mães Pras mamães Parabéns É isso É, vamos molhar já todas elas Essa tem que molhar Porque a terra tá bem chica, mãe Ah, já vou molhar Ah, ela adora molhar as plantinhas dentro Feijoquinha Gente, que prazer Claro, depois de todo salgado O que que parece isso aqui pra você? É o bolinho de ontem Bolo gelado, olha A lateral dele, ó Ai, meu Deus Me deu água nos beiços Meu Doquinhas fez ontem É Tá ali ela toda de verde pronta Pra participar do Croma Key E tem mais churrasco aqui pra quem? Ah, tá Verdade E vamos continuando, né? Gente, ali, ó É, meu bem É isso aí A pandorona Põe pra mim, mãe Isso Mamãe já pôs Aqui não gravou Esse aqui Não gravou Agora a gente vai repetir Isso São pra todas as mães do canal Isso Ah, minhas amiguinhas Olha, gente Pra nós todos Pra você Feliz dia das mães Obrigada Ai, fechou o almoço Tchau